Assim que um bebê nasce, além de todos os cuidados que um recém-nascido exige, os pais têm uma outra obrigação. É preciso fazer o chamado registro civil. O serviço é totalmente gratuito desde 1997. Pode ser feito até mesmo na própria maternidade ou em qualquer cartório de registro. O procedimento é bem simples e o documento já é emitido na hora. As campanhas informativas, a inclusão do registro na maternidade e a gratuidade do documento têm ajudado o país a registrar cada vez mais seus cidadãos. O registro civil brasileiro tem um papel fundamental, ou seja, garantir cidadania a todo cidadão.